Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos explicar para você para que serve essa medicação que chama CEBRE. O CEBRE é um remédio para DPOC e se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo no vídeo. O DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença causada por inalação de fumaça, como por exemplo, cigarros, vapes, narguiles e pessoas que trabalham com fumaça. Por exemplo, quem trabalha em carvoeiras ou expostos a fornos a lenha, padeiros. Hoje em dia os fornos não são mais a lenha, mas muita gente já usou muito forno a lenha e essas pessoas têm problemas respiratórios decorrente da inalação de fumaça. Essa medicação é um bronco dilatador de longa duração que se usa uma vez ao dia. E eu vou ensinar para vocês como faz. Então ele vem esse aparelhinho, a gente abre aqui e puxa para trás aqui também, ele vai abrir de novo. Tem um lugar certinho para colocar o comprimido, a gente aperta aqui e sai uma garrinha que fura o comprimido. Então vamos lá, vem o comprimido laranjado que a gente vai colocar aqui dentro, fechou, furou, solta o ar, coloca na boca e chupa e segura no peito por 10 segundos. E aí solta depois, sempre falo para soltar pelo nariz. Então o que acontece? Dá umas duas puxadas para ir todo o ar. Vai inalar todo o pozinho que vem nessa cápsula, depois solta pelo nariz. Tá bom? Enxágua a boca depois que usa e está pronto, está feito o uso. Ele é uma medicação de usar uma vez ao dia. Hoje ele é usado, pode ser usado sozinho ou em associação com a outra medicação que é o Ombrise, né? Ou com um formoterol budesunida junto. Nós temos vídeos aqui no canal sobre o Ombrise, né? E que é a casadinha perfeita da mesma marca, né? Lembrando que nós não ganhamos nada da indústria farmacêutica para fazer esse vídeo. O intuito aqui é só mente divulgar e o uso correto da medicação. Chega muita gente com medicações boas usando errado aqui no consultório. Você sabia, você conhecia do CEBRE? Já tinha ouvido falar dessa medicação? Um abraço aí para você. Compartilha. Siga aí por mais vídeos.